Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a parte 2 que eu prometi pra vocês pra falar um pouquinho sobre os meus cursos VIP e meus cursos pelo Brasil, tá? Então vamos lá, eu vou falar algumas, esclarecer algumas dúvidas, passar algumas informações muitas pessoas ainda não sabem que eu ministro cursos, então sim, eu ministro os cursos tanto online, que inclusive foi a parte 1 desse vídeo, então se você não assistiu vou deixar o link aqui abaixo pra que você possa ver, e também ministro cursos aqui na minha cidade particular e cursos pelo Brasil, tá? Então vamos lá, como que funcionam os cursos particulares ou seja, os cursos VIP, tá? Eles acontecem na minha cidade, sou do interior de São Paulo a minha cidade se chama Fernandópolis, acontece em VIP, que é uma pessoa ou em dupla, tá? Então ou é eu, a aluna e a modelo, ou eu, as duas alunas ou alunos e as modelos, tá? Então é um curso totalmente, nós temos cursos iniciante, maquiagem e penteado, nós temos cursos de aprimoramento pra maquiagem e penteado, nós temos cursos avançados pra penteado, então os cursos podem variar de 1 a 3 dias, tá? E normalmente a carga horária ocorre das 9 às 18, das 8 às 18, das 9 às 5 depende muito do curso, tá? Se é profissional, também temos cursos de automaquiagem aqui na minha cidade, cursos VIP também, tá? Então o curso, pra como que você vai conseguir chegar até mim e como você vai conseguir ter essas informações? Então pra você ter essas informações, eu vou deixar o contato aqui na telinha, aqui desses dois lados, que esses contatos é o mesmo número, tá? Só estou multiplicando pra que vocês possam memorizá-lo. Ele, quem responde o WhatsApp dos cursos é o Carlos, o Carlos pra quem não conhece ou não sabe ainda é o meu namorido marido, então ele que me ajuda, que me ajuda muito, eu chamo ele de Rick também porque é Carlos Henrique, então o Rick me ajuda muito, ele que responde vocês, as alunas, tira as dúvidas de vocês então se você quer saber sobre o conteúdo, o que você se enquadra, tudo ele vai ajudar vocês. Hoje em dia, o Carlos, ele me ajuda tanto com os cursos, quanto com as gravações de curso online e muitas outras burocracias também. Só que ele também tem um outro trabalho no horário comercial portanto, sempre os cursos, ele sempre responde em média depois das 19 ou das 20 horas da noite, tá gente? Então a maioria das vezes, é esses os horários que ele está respondendo. Muitas vezes ele responde aos sábados e aos domingos e aos feriados por conta da nossa agenda corrida porque como às vezes eu também estou viajando, também estou ministrando cursos fora e ele sempre está comigo, às vezes a nossa agenda sai meio que, a nossa rotina sai meio que fora de ordem então por isso que alguns domingos e feriados ele precisa responder para poder compensar. Então não são, hoje não é uma resposta imediata porque a gente não tem uma pessoa específica só para isso, somos nós dois que fazemos toda essa função então eu sempre peço nas redes sociais, gente, um pouquinho de paciência porque a gente vai responder o atrasou, o acumulou e às vezes tem alguma coisa de problemas pessoais nas nossas vidas que acontecem, interferem e a gente acaba acumulando um pouco as mensagens para responder, tá? Então os cursos particulares, os penteados são vocês quem escolhe o que vocês querem aprender aqui mediante ao módulo que você solicitou, né? Então dentro do módulo que você solicitou, você vai encontrar as propostas de penteados que você pode aprender e aí juntamente, às vezes a aluna, juntamente comigo nós selecionamos a melhor opção ou às vezes a aluna ou o aluno já vem com a sua opção pronta, tá? Eu realmente nos meus cursos VIP gosto e faço o máximo do máximo para que a aluna pratique tudo sozinha então eu tento colocar o mínimo possível da mão, da minha mão nos penteados e inclusive sempre que as minhas alunas vêm, eu sempre friso isso, né? E elas amam isso porque eu dou a direção, mas quem cria são vocês eu explico, mas quem cria são vocês para que realmente vocês coloquem a mão na massa e saiam daqui com a sua... com um aprendizado muito maior, com uma carga muito maior, né? para que eu possa realmente agregar algo na vida de vocês, tá? Então, é muito simples, só que aí tem a questão da logística de deslocamento que sempre o Rick também dá informações sobre os hotéis mais próximos se você tem que pegar avião, se você tem que pegar ônibus tudo isso vocês podem perguntar também que ele sempre vai ajudar vocês ele ama fazer isso Em relação aos cursos pelo Brasil Aos cursos pelo Brasil, nós liberamos as cidades nós falamos para onde nós estaremos indo liberamos a agenda e algumas pessoas também nos contratam para ir até determinada cidade então tem as duas opções ou o curso foi feito e organizado por nós mesmos ou o curso foi feito e organizado por uma determinada pessoa e nós somos contratados para ir naquele evento então para ter esse tipo de informação também é com o Carlos e a agenda de curso Carlos e Rick é a mesma coisa, tá gente? Só para eu não confundir vocês e a agenda de cursos para onde nós vamos pelo Brasil eu sempre deixo no meu Instagram por isso que eu peço sempre que é tão importante vocês estarem comigo no meu Instagram porque vocês estando comigo no meu Instagram vocês estão vendo sempre frequentemente o que está acontecendo tanto na minha vida quanto o que está... para onde a gente está indo, né? então lá eu sempre deixo a lista do semestre e a data que nós estaremos levando o nosso curso e aí as informações são sempre no mesmo contato dos cursos VIP exceto quando nós somos contratados, né? e aí no caso, quando há contratação eu deixo o número da profissional para vocês entrarem em contato com a profissional que está nos levando até a sua cidade, tá? então assim acontece como que funcionam os cursos pelo Brasil? os cursos pelo Brasil quem que organiza a quantidade de penteados sou eu quem organiza o método sou eu e quem leva os penteados a serem ensinados sou eu diferente do curso VIP que o aluno escolhe os penteados que ele quer apresentar, tá? normalmente os cursos em grupo são cursos que tem uma média de 20 pessoas e... são pessoas que tem ou querem aprimorar ou que já são mais avançadas normalmente pessoas muito iniciantes deixam para fazer o VIP que sai mais vantajoso para quem está começando, tá? mas também temos situações de pessoas iniciantes que começaram que fizeram um curso em grupo, tá? só que sempre tem um pouquinho mais de dificuldade por não saber a enganada na área então nos cursos tem tudo que eu abordo e tudo que eu abordo tem no cronograma que o cronograma vocês pedem sempre para o Rick nos telefones que eu passei para vocês e também no e-mail, tá? vou deixar também aqui o e-mail para vocês então vocês também podem pedir essas informações pelo e-mail, tá? então, gente não rodamos o Brasil inteiro ainda obviamente tem lugares que a gente não conseguiu chegar ainda ou que não fechamos turmas mas... eu gosto muito de ensinar vocês sabem disso e eu quero muito poder chegar em todos os cantinhos desse país para levar ensinamento para vocês então é isso eu acho que deu para dar uma boa esclarecida em relação aos cursos como funciona se é feito em modelo nos VIPs sim são feitos em modelo aqui e nos cursos em capital as informações se é modelo ou não vai estar no cronograma que vocês vão receber lista de material e tudo mais, tá bom? então é isso eu espero que eu tenha ajudado e tirado dúvidas de vocês espero que de alguma forma seja aqui no YouTube ou em qualquer um dos meus cursos eu possa encontrar vocês e possa ajudar vocês e é isso fiquem com Deus um super imenso beijo espero ver vocês no próximo vídeo de amanhã e é isso tchau tchau